Cláudia, não precisas ligar de 5 a 5 minutos. Eu já te disse que eu e o Santiago estamos bem. Becas, onde é que tu estás? Na minha casa. Porquê? Eu ainda não percebi muito bem o que é que aconteceu, mas parece que a porta lá de casa foi arrombada. Estás a falar a sério? Estou, estou. A polícia já está a caminho e o Luís e o Vasco também foram para lá para tentar perceber o que é que aconteceu. Becas, sai daí. Por favor, estás maluca? Agora vou sair da minha casa. Eu não te pedia isto se eu não sentisse que era mesmo a sério. Por favor, e vou para onde? Não sei, podes vir aqui para a casa do Vasco se quiseres, mas o importante é que tu saias. O que se passa? Conta-me. Parece que arrombaram a porta da casa da Cláudia e ela está com medo, diz que quer que eu e o Santiago vamos embora daqui. Becas? Cláudia, estava a tentar explicar a minha mãe o que se passa. Espera lá. E se formos para a casa da Dálvia dos Agos, pode ser? Boa. Isso que é uma boa ideia. Ouve, a minha mãe é capaz de ter aqui uma solução. Pois eu ouvi, ouvi. A casa da Dálvia parece-me um bom esconderijo. Ok. Ok, está bem alíquido quando lá chegarmos, está bem? Está, até já. Ah, que caixa. Mãe, eu preciso que tu faças uma mochila ao Santiago e que vás andando com ele para a casa da Dálvia, está bem? Mas, espera lá, tu vais para onde? Vou à casa do Vasco, vou lá com a Cláudia, eu preciso de perceber esta palhaçada. Becas, não vais, sabes lá, esta mulher é doida. Ainda, indira. Não podemos andar aqui que nem tolas, a fugir com o miúdo, cheias de medo, porque a Cláudia arranjou uma namorada maluca. Está bem, mas esta mulher é mesmo maluca. Eu não sei o que vai naquela cabeça. Ela é capaz de tudo, eu não sei. Por isso mesmo, eu tenho de perceber o que é que se está a passar. Está bem? Vem andando com o Santiago, ligam-me quando lá chegarem. Não, isso não me preocupe, está tudo bem. Não me preocupe com isso. Obrigada. E liga tu também. Está bem, está bem. Cuidado comigo, está bem? Mas que coisa que havia de acontecer agora, que gente. Vá lá. Tem calma, Cláudia. Em casa da Dálvia ninguém os vai encontrar. Eu vou ver o que a Maria do Céu deixou pronto para o jantar. Não se incomoda com isso, Maria Pia. Não é cômodo nenhum. Fica com a Cláudia, eu acho que está precisando. O que é que se passa? Eu não sei se devia falar este tipo de coisas contigo. Vamos, afinal de contas, somos amigos ou não? És tu não vais gostar de saber, acaso. Desembucha, Cláudia. O que é que foi? Aquela minha cliente, aquela... Sim, com quem tu andas enrolada, sim. O que é que tem? Ela pareceu-me em casa cheia de malas. Cheia de malas? Que é para se mudar? Assim, sem mais nem menos a explicação? Sim. Eu não sei o que é de fazer. A sério, nem parece teu isso. Ela é muito autoritária, Luís. Eu não sei como é que é dizer, como é que eu lhe despedicar que eu não estou... Preparada para dar um passo destes, percebes? Acho que é muito simples, é dizer-se. Nada vai-se passar. Nada vai-se passar. Eu só vejo uma maneira de resolves isto rapidamente. Quer dizer, é... Vira-se pela e dizer-se. Queres que ela saia de casa e ponto final. Então, cara, é só. O que é isto? Isto é becas. Mas quem é que fiz isto? Está lá. Obrigada. Eu não consigo tirar da cabeça... A imagem... Quando cheguei a casa... Eu... Eu achei que ela estava morta e eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Achas o quê? Achas que ela... Sentiu que tu ias acabar com ela e fez o que fez? Foi isso? Achas? Não sei. Achas que sim? Não sei. Não estou a ver outra razão. Não sei. A mim, nem nas crises maiores de ciúmes com becas, me ocorreria fazer uma coisa destas, nem para chamar a atenção. Ainda bem, não. Ainda não tiveste algum discernimento. Chegaste isto, pô. Não. Já pensaste bem que a Kira estivesse entrada em casa e a Joana estivesse com a faca na mão. Mas o que achas? Achas que ela era capaz de virar contra mim? Não. Achas que não? Espero que tu percebas que foi... Foi por causa destas coisas que eu disse às tantas para a becas se afastar de ti. A sério. Desculpa, mas é verdade. Parece fazer uma loucura em preciso só um momento. E desgraçar uma vida. Mas eu era incapaz de botar uma faca em alguém. Muito menos na becas. Eu era incapaz de matar, ponto. Cláudia, quantas pessoas defendem este tribunal que juravam peixe antes que não tiviam feito e acabaram condenadas por homicídio? As pessoas depois de cada vez se arrependem, mas o mal está feito. O crime está feito. Não compares. Eu vi que não fosse que não compares. Ok, se calhar usei mal a comparação. Explica-me então. Qual é a diferença entre um morro bem dado e a contar-se uma faca a uma pessoa? Eu sei que é tudo mal. Digo tudo mal. Mas uma facada mata. Não morro não. Ai, não. A tua espeta sem querer acertar no sítio mal da pessoa, a pessoa cair e bater com a cabeça no chão e vai desta para o melhor, não pode acontecer o mesmo? Não. Ora se vieste aqui para me fazer sentir mais culpada do que eu fiz à ver com os parabéns. Não era nada disso, Cláudia. Muitas. Não fui eu. Eu liga-lhe. Estás bem, Cláudia. O que é que aconteceu? Discutiram? Não. Que diz que a casa ela já tinha portado os preços. Mas porquê foi? Foi consequência de alguma coisa que tenhas feito? Claro que não. Mas vieste aqui para me acusar de alguma coisa, preferia que tu viesse embora. Não precisas de ficar assim, Cláudia. Eu não vim aqui para te fazer sentir mal. Tudo isto que me está a acontecer, as coisas que o Joana me fez, é como se eu me estivesse a ver o espalho. É como se fosse um castigo para eu entender na pele tudo aquilo que eu te fiz. Não, Cláudia, sim. Não, deixa-me acabar. Eu... Eu estou lá. Desculpa interromper. A Joana acordou. Me estava a perguntar por si. Vamos? Eu tenho de ir. Isto é tudo culpa minha. Oh, Cláudia, para lá com essa língua linda. Só chove-me. Mas é. Isto está a acontecer tudo para a minha casa. Não. As coisas estão a acontecer. Por que têm de acontecer? Imagina, agora eu começar a fazer isso com tudo o que me tem acontecido. Ai, porque a culpa é minha. Ai, porque a culpa é minha. Para, Cláudia. Acho que eu nem segui-me apaixonei pela Joana. Acho que foi a sua carência. Foi... Eu sei o que isso é. Mostrar à Beca que acho que tinha seguido em frente, que... Sei lá, consegui arranjar outra pessoa. Ten calma. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.